Música Vou explicar como é que funciona essa logística de embarque dos atletas. Então é feita a chamada do manifesto, 5 minutos fora para o embarque imediato. Então os atletas se posicionam na barraca no embarque e a comando de um voluntário da coordenação, ele embarca na viatura. As duas aeronaves C-105 que estão operando aqui no aeródromo de Resende, nosso Amazonas, com capacidade para levar 6 times de 5 atletas por país. Então com esse efetivo de 30 atletas a bordo, a gente consegue fazer o que não pare a atividade. Então enquanto uma aeronave está lançando, a outra aeronave está preparando para o pouso e recebendo os atletas para a próxima decolagem. É assim que a gente está procedendo aqui. Lembrando que a navegação toda do atleta é diferenciada da navegação da aeronave. Então no setor sul a coordenação das manobras com as aeronaves e no setor norte a manobra com os paraquedas. Dessa forma eles conseguem fazer o pouso de segurança aqui no Skydive.